A democracia no Brasil é muito recente. Nossa primeira eleição direta para presidente da república após a ditadura aconteceu apenas há 25 anos. Apesar disso, a corrupção eleitoral tornou-se um campo fértil para candidatos e eleitores. Aqui no centro de Terezinha nós fizemos uma rápida enquete e praticamente podemos constatar que 100% das pessoas com quem conversamos acham muito difícil algum político ser eleito sem comprar votos. Me diga uma coisa, o senhor acha que hoje em dia algum político consegue se eleger sem comprar votos? Não. Nunca fiquei satisfeito com um político. Nenhum político no mundo não acredita de jeito nenhum. Todos eles compram a voto. Nunca no Brasil, infelizmente. Infelizmente vivemos num país capitalista que o cara só se elege se comprar. Infelizmente, não acredito. O senso comum diz que político nenhum se elege se não for através da compra de votos. Por que o senhor acha que isso acontece? Falta mais uma conscientização do eleitor, né? Nem tão somente do político, mas como do eleitor também. Qualquer cidadão pode fazer a denúncia de compra de votos. O ponto fundamental é garantir provas do crime. O eleitor também pode ser punido e não apenas o candidato. O senhor sabia que eleitor também pode ser punido se vender votos? Sim, mas acontece o seguinte, que ele não compra. Ele faz dar para a gente. É preciso que ele saiba que ele também pode ser punido com a venda de seu voto. Além dele perder o direito dele de exercer a cidadania, de eleger um representante que vá fazer uma coisa pelo bem-estar da população, ele pode ser punido com a pena que vai de 1 a 4 anos de reclusão. Muitos eleitores descrentes com os candidatos anulam ou votam em branco. Cometem assim um erro de ajudar o mau político. Porém, o voto consciente ainda é um exemplo a ser seguido. O que é ser um eleitor consciente, votar conscientemente? É votar naqueles candidatos que apresentaram melhores propostas para o coletivo. É aquele que sabe para quem vai votar, o que ele vai fazer, o que ele está prometendo se realmente vai fazer. Acho que ele está aí e vota consciente. Em um país democrático, como é o caso do Brasil, é de suma importância o voto. E, nesse caso, que o voto seja consciente. Por quê? Porque, através do meu voto, eu vou escolher a pessoa que vai me representar, representar meu estado, minha cidade, meu país. E ela vai criar e executar as leis. As leis que vão interferir diretamente na minha vida e na vida de meus familiares e da população como um todo. Legenda Adriana Zanotto